Olá, meu nome é Kleber Suzuki e hoje eu trago uma informação muito importante. Muita gente não sabe disso, mas existe uma relação muito grande entre a diabetes e a doença periodontal. Por exemplo, se você tem diabetes e desenvolve a doença periodontal, fica muito mais difícil de controlar a sua diabetes. O contrário também ocorre. Se você tem doença periodontal e desenvolve a diabetes, fica muito mais difícil de tratar a doença periodontal. Eu resolvi fazer esse vídeo porque durante as pesquisas que eu faço para estudar mais sobre esse assunto, acabei encontrando essa campanha realizada pela Federação Europeia de Periodontia, que trata justamente dessa relação entre diabetes e a doença periodontal. O vídeo estava em inglês, mas como eu queria que o máximo de brasileiros tivessem acesso a essa informação super importante, eu traduzi todo um vídeo. Preste bastante atenção no vídeo porque vai valer muito a pena. A doença periodontal é uma inflamação na gengiva e dos tecidos que seguram o dente. Se não tratada, o dente fica mole e cai. Você sabia que a doença periodontal e a diabetes estão relacionadas uma com a outra? Pessoas com doença periodontal têm maiores chances de desenvolver a diabetes e vice-versa. A diabetes aumenta a destruição causada pela doença periodontal e a doença periodontal dificulta o controle do açúcar no sangue em diabetes. A boa notícia é que a doença periodontal é fácil de se diagnosticar e controlar. Lembre-se dessas dicas. Para prevenir as doenças da gengiva, procure seu periodontista três vezes por ano. Quanto antes você tratar da doença periodontal, menores a chance de desenvolver diabetes. Se você já tem diabetes, compartilhe com seu dentista seu histórico médico. Controle seu peso, coma alimentos saudáveis e não fume. Controle a diabetes. Reduza o estresse e faça atividades físicas. Escove os dentes duas vezes ao dia, limpe entre os dentes todos os dias com fio dental ou escova interdental. Lembre-se, o tratamento da doença periodontal é seguro e eficiente. Cuide da sua gengiva. Controle a diabetes. Viram como é simples controlar a doença periodontal e a diabetes? Basta praticar bons hábitos e ter retornos regulares com seu médico e seu dentista. Se acharam útil, compartilhe ou marque nesse vídeo uma pessoa que vai gostar muito de receber essa informação. E se você gosta de receber dicas 100% gratuitas e exclusivas sobre estética e saúde bucal, me enviem no WhatsApp no número 63992145426 com a mensagem hashtag lista VIP ou me siga nas redes sociais. Até mais e um abraço!